Canal Brega Exclusivo Ela vão descendo Na Batida ao Bravo hein Eu tava no resto Os criados movimentam, essa menina tem talento Taca pau nessas garotas, que ela é só por o veneno Os criados movimentam, essa menina tem talento Taca pau nessas garotas, que ela é só por o veneno Quando desce até o chão, ela fode com o movimento Quando desce até o chão, ela fode com o movimento Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo, vão descendo Os criados movimentam, elas vão descendo Vão descendo, vão descendo, 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 pois cria do movimento Na batida é o bravo, hein É o bravo novo Fogo louco no batidão